Com o cego andei e perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas o céu ele desceu, o seu sangue vesteu Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi a lei pela fé que meus olhos abriam E agora me aleço o amor Eu ouvi a falar dessa graça ser paz Que no céu trouxe o nosso Jesus Mas o sol do me fez Convertei o muqueiro ao Senhor Que foi o meu rei, eu ladrou Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meus pecados envio sobre mim a espada Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi